Demografia Médica é o estudo da população de médicos sobre vários aspectos quantitativos e qualitativos. Um dos componentes desse estudo é a densidade médica, a qual é obtida dividindo-se o número de médicos registrados no Conselho Federal em uma região pela respectiva quantidade de pessoas da unidade federativa. Então, vou pegar a quantidade de médicos e dividir pela quantidade de pessoas. É correspondente à região. Então, a tabela apresenta informações sobre cinco unidades federativas relativamente ao total de médicos registrados no CFM, a população existente. Então, aí tem a tabela. E aí você já deve ter percebido qual vai ser a pergunta. Bem, dentre as unidades federativas indicadas, qual apresenta a maior densidade médica? Então, eu vou ter que fazer a conta dessa densidade em cada uma dessas alternativas. Pegar a quantidade de médicos e dividir pela população. Médico e dividir pela população. Então, olha lá. Gente, olha só. Se eu pego 10.800 e divido por 2.650, eu vou perder muito tempo. Fazer isso com cada um, eu vou perder muito tempo. Então, pensa nas aproximações. Tenta nas aproximações. Você vai perder menos tempo. Aqui eu tenho no Distrito Federal, 10.800 dividido por 2.650. Se você pega esse valor aqui e multiplica por 3, está ali um pouquinho, está bem junto ali. Vai chegar perto do 10.800. Então, essa densidade aqui do Distrito Federal é um pouquinho maior do que 3. Se você pega aqui, 2.500, 2.600, até 3.000, né? Se você pega 3.000 e multiplica por 3, vai dar 9. Então, é um pouco maior do que 3, né? Acho que não chega nem a 4, né? Enfim, maior do que 3. Minas Gerais. Olha o 19.900. Ele está quase no 20.000. E aí, quando eu multiplico 20.000 por 2, eu chego perto lá do 40. Então, está aproximadamente 2. Com isso, a gente já elimina Minas Gerais. Sem nem fazer conta, é só aproximação. Olha, São Paulo. 41.900 e 110.000. Se eu multiplico 41 por 3, vai dar 120. Então, esse valor aqui é menor do que 3, né? Menor do que 3, né? Está ali entre 2 e 3. Então, eu já elimino São Paulo. Sergipe. 3.000 e 2.000. Cara, esse aqui é praticamente 1, né? Menor do que 2. Porque se eu multiplico por 2, vai dar 4.000. Então, não é Sergipe. 3.300 e 3.100, mesma coisa, né? É menor do que 2, né? 1 e 1 pouquinho. Está bem perto de 1. Então, eu já elimino também Piauí. Então, Distrito Federal, só em aproximação de valores. Letra A de aritmética. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.